Peggy 12 Daí eu olhei a mensagem do Echo Point e como eles trabalhavam lá dentro do Rise and Shine E eu falei, cara, essa é a minha chance de unificar o mundo real com o mundo do jogo sem quebrar a imersão O Echo Point também é uma coisa pessoal Porque eu sempre tive na minha cabeça, desde que eu era adolescente, que um dia eu preciso fazer alguma coisa que vai causar um impacto Grande o suficiente para mudar a consciência de pessoas O Overwatch em si, ele traz uma mensagem muito forte, que é que o mundo sempre precisa de mais heróis Isso não implica que você precisa ter superpoderes, ter um equipamento super, mega, fantástico Que você pode ser herói no seu dia a dia Plantar uma árvore não é um negócio gigantesco, sabe? Mas através de pequenos atos você conecta as pessoas E que nem nesse evento eu conheci pessoas que eu não conhecia, amigos que agora até fazem parte desse ciclo de amizade Todas as pessoas gostaram da causa e estão planejando fazer em outros países, em outros estados aqui também no Brasil Isso já é tão gratificante de um evento que a gente fez aqui e não achou que ia ter uma repercussão tão grande e tão pouco tempo O Echo Point está crescendo horrores desde o dia que foi lançado Tanto que já tem no México, tem no Reino Unido, tem nos Estados Unidos Aqui no Brasil acho que já está em sete estados Quanto mais os estados e os lugares mostram o trabalho Mais pessoas vão estar envolvidas nisso Então isso tem o potencial de crescer para sempre E se tornar o que ele tem que ser Uma coisa que eu falo sempre É que a Blizzard não faz jogos, eles criam universos Meu nome é Vitor Silveira E essa é a minha hero story Eu acho que é uma coisa que 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 eu acho que é